E me diz uma coisa, como é que foi essa transição? Você sempre se interessou pelo mercado financeiro? Teve algum momento chave em que você virou assim, pô, agora eu quero mexer com isso. Como é que foi isso? Minha família, o meu avô, ele sempre foi investidor, investia muito em ações. Então, quando eu era pequena, eu via alguns almoços, encontros de famílias, ele é muito nervoso. Ah, o bolso subiu, o bolso caiu, o Petro, o Vale. Eu era pequenininha, ficava olhando aquilo e via que tinha uma preocupação ou também uma felicidade ao mesmo tempo. Eu acho que aquilo ficou no meu inconsciente, de uma curiosidade do que estava acontecendo. E aí, ao longo da faculdade de Engenharia de Alimentos, eu acabei não me identificando muito com a parte de alimentos, mas sim com a parte numérica. E no final do curso, apliquei para diferentes programas de estágio, para empresas de alimentos, para consultoria, mercado financeiro, bancos. E passei o estágio no Itaú, fiz um processo de estágio bastante longo. Então, eu entrei na área de fundos de fundos lá do Itaú, que é super interessante, que é uma área que você olha todos os fundos da indústria para tomar decisões e fazer fundos de fundos, investir em diferentes tipos de fundos e oferecer para os clientes. Então, assim, comecei minha carreira nisso. Foi muito legal, muito positivo. E aí, foi evoluindo para outros bancos depois. E aí, hoje em dia, na Perfim, você atua como relações com investidores, então? Isso. O dia a dia é bastante dinâmico, né? Eu costumo brincar que, assim, a pessoa que está na área comercial, ela tem que ser muito proativa. E eu acho que essa proatividade até traz uma vontade, né? De ver outros aspectos da empresa também, às vezes ajuda com alguma questão operacional, leva alguma ideia para o pessoal de gestão, né? Acho que acaba abrangindo não só a parte comercial, mas em outros aspectos da empresa. Então, basicamente, a gente fala com muitos investidores, né? Investidores de todos os tipos, né? Pessoa física, investidores via plataforma, bancos, multi e single family offices. Clientes institucionais. Então, basicamente, o dia a dia é fazer reunião, né? Fazer apresentações, responder questionamentos dos clientes, dúvidas, né? Bolar um material interessante para a gente publicar. A gente mexe também bastante com as redes sociais que a gente tem lá na Perfim, né? Tem Instagram, tem LinkedIn. Então, sempre está procurando fazer um post, né? Para mostrar para os investidores, para os clientes ou para os prospects o que a gente vem fazendo, né? O dia a dia é mostrar um pouco a cara da Perfim. Porque eu acho que é muito importante, né? O investidor, quando ele procura um gestor, seja de ações ou qualquer outra estratégia, é importante conhecer, né? Como aquele gestor se posiciona, o que ele tem feito, como ele pensa. Às vezes, isso não reflete só nos números de retorno, né? De rentabilidade dos fundos. Então, acho que a gente tem feito bastante esse trabalho aqui, hoje, na área comercial também. Pô, muito bacana. E eu acompanho as redes de vocês. Eu gosto muito dos posts. Sempre tem coisa muito legal. E me diz uma coisa. Como é que foi essa transição para sair do setor bancário e ir direto para o mercado de capitais? Para a área mais financeira? Teve algum momento chave ou foi algum convite ou você ficou um pouco desgostosa por algum motivo dos bancos e quis trocar? Como é que foi essa transição? Acho que foi natural, né? Antes de entrar na Perfim, né? Que é uma asset independente, né? Não está ligada a nenhum banco. Eu estava num banco antes de entrar na Perfim. E, assim, obviamente que a dinâmica, né? O dia a dia, ela é bem diferente, né? Num banco, você tem questões burocráticas, né? A tomada de decisão passa por diferentes hierarquias, comitês, são muitas pessoas, né? Muitas áreas diferentes. Em asset independente, em gestora de recursos, tudo é muito mais rápido, né? Você acaba tendo autonomia, né? As coisas conseguem ser construídas, assim, de uma maneira muito simples, né? Assim, por exemplo, o fundador da Perfim, ele senta perto, né? As pessoas chaves ali estão todas sentadas juntas, muito próximas. Então, para tomar uma decisão, assim, é mais fácil você pedir, né? Não precisa convocar um comitê, uma reunião, fazer uma ata, aprovação do presidente ou de um grupo internacional. Então, assim, é bem diferente a dinâmica, né? Ao mesmo tempo, você tem que ser muito proativo, né? Para ajudar a resolver, de repente, uma questão que nem é da sua área. Mas, se você estiver ali contribuindo, né? Vai fazer toda a diferença, porque a equipe acaba sendo muito menor. Mas foi um processo natural, assim, de transição. Entendi. Mas, assim, na prática, alguém te convidou? Ou você que realmente quis sair do banco e aí acabou encontrando a Perfim depois? Não, na verdade, quando eu estava no último banco que eu trabalhei, né? Eu estava, eu tinha muito, eu estava na função oposta, né? Eu olhava fundos, né? De investimento. Então, as assets me acessavam, né? Os gestores me acessavam para ver novos fundos, verificar alguns fundos que a gente poderia colocar em plataforma. Mas, assim, durante essas reuniões eu me via muito mais sentada na cadeira dessa pessoa que estava vindo falar comigo, do que ali na tomada de decisão ou de análise, né? Então, assim, eu acho que isso contribuiu, assim, para eu procurar estar na função que eu estou hoje, né? Eu sou, assim, super realizada, eu adoro, assim, até acho que é muito importante, né? Qualquer carreira que você vá seguir, mas principalmente no mercado financeiro, você precisa gostar muito daquilo que você faz. Porque a dinâmica é muito difícil, né? Exige um esforço muito grande, intelectual, de acompanhar a informação, de logística, para você trabalhar no mercado financeiro. Então, você tem que realmente gostar, né? Do que você faz para conseguir ter um bom desenvolvimento. Então, assim, hoje eu sou super realizada, assim, trabalhando numa instituição menor na parte comercial. Pô, que legal. Eu concordo contigo. Eu acho que mercado financeiro, assim, fazendo um paralelo, é igual uma maratona, né? Quando você gosta, você chega lá no final da maratona cansado, assim, morto, mas feliz, né? Realizado, assim, aquela sensação gostosa de dever cumprido, né? Isso realmente não tem preço. Diz uma coisa. E aí, na Perfim, como é que hoje funciona a dinâmica de trabalho em relação à parte mais de inteligência de mercado? Vocês têm um comitê? Como é que funciona a participação das pessoas no comitê? Como é que vocês tomam as decisões de investimento? Existe uma equipe, né? Especializada em olhar os diferentes setores, né? A Perfim, como é uma casa, uma gestora de ações, né? É uma casa que faz uma análise fundamentalista, ou seja, olha, fatores intrínsecos aí das empresas para investir em teses de investimentos que vão dar retornos no longo prazo, né? Então, existe uma equipe especializada, né? Para fazer essa análise, que é a equipe de gestão, né? Que é composto pelos gestores da Perfim, que é o Alexandre Sabanay e o Paulo Guedini como co-gestor, e os analistas, né? Cada um especializado em um tipo de gestor. Então, eles têm ali a reunião, né? O comitê de investimentos que acontece para fazer as discussões, né? De como as empresas estão performando. As empresas que estão no portfólio e as empresas que eles estão vendo como potenciais, assim, para incluir dentro do portfólio. E, assim, são discussões muito longas, né? Às vezes eu participo, às vezes não. Porque, e acho que isso que é importante, né? Ter essa discussão, né? De um grupo, né? De pessoas. Às vezes vai discutir sobre uma empresa de consumo. Mas o analista que olha a parte de energia, de infraestrutura, também está presente. Então, ele consegue dar contribuição dele, de repente, uma visão diferente. Isso faz com que fique uma discussão bastante enriquecedora e colegiada, né? Então, a hora que a gente toma uma decisão, né? Ah, vamos investir nessa empresa ou vamos aumentar a exposição dessa outra empresa que já está no nosso portfólio, todo mundo está muito confortável e muito alinhado.